Há um que é mais poderoso Mate o campeão Antes ele descubra seu verdadeiro potencial Ou ele derrotará você Na infância abandonada quando o livro do passado O MC está atormentado com um peça delocil Vivi por muitos anos, vagando tão solitário Por muitos fui adotado, mas ninguém me rende tiu Eles não entendem o que passei Eu lembro magos do meu passado Na verdade veio à tona Eu me senti desapontado Mas eu segui, lutei, lutei Fortifiquei o pensamento Escolhido pela magia O meu sangue se mata e fervendo Eu fui selecionado como o campeão do mago Para continuar o legado de uma nova geração Um totoque no cachorro de agressão do meu lão Recebeu tudo em sua som, dois deixam E eu gritei, traçam! Modifiquei meu corpo Pestei os meus poderes Eu sou a prova de fogo Eu Salomão, Mercúrio, Mercúrio Aqueles errados minha força constrói Recebo o poder dos antigos O fogo em Hideki é tudo bem alto o meu nome Chatsam Ensure meu nome Fazendo meu corpo se contalecer Chatsam Não fornça que é seu denken... O poder que se enrates O poder dos antigos Ninguém vai vencer Chatsam O poder que se enrome mein corpo Ilumina todas as manhas Eles des�니다 têm o poder em falta Mas eu temério perigcos Chatsam Ensure em um belam Pra me destruir Pegados capitais Pra te reunir Querem minha força Teme minha força Invejo no poder, mas nunca o irão ter Tô puro de coração, resisto a tentação Inimigos me temerão, sábio como Salomão Na prova de bala, soltando raios Com velocidade, tô nada mal Me tornei herói da noite pro dia Quase 15 anos do coletial Eu faço porque acredito Tô fuando em meu conflito Todos os pecados que me afrontaram Em breve serão abatidos Sai, você veja fazer pela fome Vagando sozinho na rua A princesa bateu, solidão me consome Mas agora eu faço sorrir Tenho um poder pra poder dividir Criste em alto meu nome Fazendo o poder pelo corpo e quero fluir Chastain! Quisto meu nome fazendo meu corpo se fortalecer Chastain! Não posso aquecer de poder dos assim Que ninguém vai vencer Chastain! O poder que sobe meu corpo Ilumina todo o sonhar Ele tem que ter o poder e falta Mas eu temer pra esse chastain Chastain! Quisto meu nome fazendo meu corpo se fortalecer Chastain! Não posso aquecer de poder dos assim Que ninguém vai vencer Chastain! O poder que sobe meu corpo Ilumina todas as manhãs Ele tem que ter o poder e falta Mas eu temer pra esse chastain Quisto meu nome fazendo meu corpo se fortalecer Não importa quem seja o poder dos assim Que ninguém vai vencer Ilumina todas as manhãs Ele tem que ter o poder e falta Mas eu temer pra esse chastain E o poder que sobe seu corpo se fortalecer Que você vai vencer E o poder que sobe Então eu vou vencer